Salve galera, suave! Aqui quem fala é o Maicon e a gente tá aqui pra mais um vídeo de Clash Royale. E bom galera, no último vídeo, lembra que eu não tava conseguindo comprar as coisas? Mas como vocês já estão vendo aí na tela, aconteceu uma coisa que é boa e não é boa. Eu estou feliz, porém não tanto, porque eu queria ter gravado pra vocês. Eu vou contar o que aconteceu. Mas antes eu preciso falar uma coisa. Vocês estão vendo que o cenário aqui tá diferente, né? Inclusive eu tô usando uma cadeira diferente. Mas é porque eu tô na casa do Edu. O Edu foi viajar e ele falou pra mim ficar cuidando aqui da casa dele. Então eu decidi vir, né? Então por alguns dias esse foi sendo cenário. Só pra explicar pra vocês mesmo, demorou? Então vamos ao que interessa agora. Vocês lembram que eu tinha duas promoções muito boas pra comprar? A de 100 mil de ouro que eu comprei no vídeo passado. Inclusive se você quiser ver, tá aí na descrição. É só ir lá e conferir, demorou? Então eu comprei a promoção de 100 mil de ouro. E a gente conseguiu chegar no level 8 e tal. Agora podemos jogar torneios e tá muito da hora o Clash Royale agora. Que a gente pode jogar torneios e podemos conquistar lendários esses torneios. Tá da hora pra caramba. Mas tinha outra promoção que eu queria muito comprar. Que faltava muito, mas muito pouco tempo pra gente poder comprar. Que era o do Baú Lendário e 5 mil gemas. Vocês já tão vendo aí, né? Que tá com 5 mil gemas. Então. Acontece que ó, vou mostrar pra vocês. Acontece galera, que a gente comprou a promoção sem gravar. Sim, a gente é burro. Lorenzinho, burrinho. Sim, vou explicar o que aconteceu. Eu tava aqui de boa, né? Eu falei, velho, eu tô afim de gravar Clash. Mas não dá pra mim gravar. Porque eu não consigo comprar a promoção. Então eu decidi fazer o quê? Tentar comprar. E não é que deu certo? E aí eu comprei a promoção e abri. E veio lendária. E veio 5 mil gemas. E eu não consegui gravar. Não deu tempo, sinceramente. Então eu já decidi trazer agora. Logo em seguida de abrir. Então demorou. Eu abri, galera. E a lendária que veio. Foi nada mais, nada menos. Eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo. Sei que vocês estão curiosos. Cadê ela? Cadê? Sumiu aqui, velho. Cadê ela aqui, velho? O lucro. Por raridade. Agora a gente vê aí, velho. Ó, galera. Nada mais, nada menos que... Lava Round. Sim, e não é uma lendária que muitas pessoas gostam. Mas eu acho ela muito louca. Eu acho ela muito da hora. Então eu preparei dois decks de Lava Round aqui pra gente testar. Deixa eu subir aqui em cima. No deck 4 e 5. Que é esse deck de Lava Round com balão aqui. Com um coletor de elixir e tal. Que eu não sei como funciona direito. A gente vai aprender na prática. E outro deck também de Lava Round e balão. Um pouco diferenciado com servos ali, né? Então, beleza. E vocês notaram também que a gente tem 5 mil de ouro. Ou, quer dizer, a gente tem 5 mil gemas. Vocês querem ver a gente abrindo esses baús aqui. Mas antes a gente vai tirar uma batalhinha com esse deck de Lava Round. Porque eu tô ansioso pra testar Lava Round, cara. Então, bora lá. Vou começar aqui. Eu acho que esse daqui de Lava Round e coletor de elixir. Eu vou upar o coletor de elixir, galera, aqui. Por quê? Porque coletor de elixir não é usado só nesse deck que eu tenho aqui. Eu vou usar esse coletor de elixir em vários outros decks. Então, eu vou colocar ele no level máximo que eu consegui aqui. Que foi no 6. Beleza. Gastamos bastante ouro. Só que não tem problema. Eu queria muito upar o coletor de elixir. Que eu vou usar bastante em vários decks. Então, é importante. Nossas caveirinhas aqui. Acho que se a gente consegue upar uma vez. Eu vou upar ela só pra zoar mesmo, né? Boa. Level 7 a gente consegue upar mais uma pro level 8. Mas eu acho que não vale a pena mais não, né? Deixa eu ver. Ela vai aumentar... É, vai aumentar 5 de dano. Não compensa, velho. Eu acho que não compensa. Então, nem vou upar as caveirinhas agora. Beleza. Então, eu vou começar testando esse deck aqui. Vamos pra nossa primeira batalha. A gente ainda tá na Arena 8. Com 2.434 troféus. Já, já a gente vai chegar na próxima arena, galera. Que é a Arena da Selva. Que eu acho que essa era a antiga arena. Não sei. Era tipo essa daqui. A Montanha do Porco eu acho que era lendária. E a da Selva era uma das mais importantes. A da Selva é 2.600 troféus. Já, já a gente chega nela. E depois o nosso objetivo é a Montanha do Porco, cara. Sério. Aí vai ser legal. Bora batalhar aqui, então. E testar o nosso deck de Lava Round. Lava Round aqui, o deck. Pelo que eu vi, que eu tava... A gente começou com o coletor de lixês. A gente vai sortar ele ali já. A gente vai ter que lugar da Torre do Rei. Porque se o cara jogar uma bola de fogo aqui. A gente consegue defender tranquilamente. Ele jogou um gigante. A gente vai jogar as caveirinhas aqui pra defender, né. Pra tentar defender certinho. Ele jogou também ali o Baby Dragon. O que a gente vai fazer, galera? A gente vai jogar aqui atrás. E ele jogou os Goblins. A gente... Nossa, cliquei errado. Eu devia ter clicado no Zap. Tá, não vai dar bom, velho. A gente vai se lascar aqui, velho. Vamos perder a nossa Torre. Não gostei desse deck. Não sei se esse deck vai ser muito bom. Eu não sei usar, velho. Tá, nosso Baby Dragon vai conseguir defender. Outro Baby Dragon... Nossa, lascou, galera. Mas a gente tá com um pouco... A gente tá mais ou menos bem aqui. Porque a gente conseguiu colocar outro Coletor. Agora a gente vai tentar combar aqui com o Lava Round. Vamos tentar funcionar essa Lava Round. Se o Baby Dragon conseguisse matar ali, seria bom. Beleza. Vamos agora combar aqui. Eu vou colocar a Lava Round atrás, galera. Que é pra... Ele jogou ali o Corredor. Vamos jogar junto com o Mago atrás, velho. Tá, tá tudo bem. A gente vai ter que jogar o Mega Servo aqui, velho. Que deck... Deck contra deck de Corredor é muito difícil jogar com isso daqui, velho. Tá, eu vou jogar o Baby Dragon pra matar essas Arqueiras aqui atrás. Que a gente já vai conseguir chegar na Torre dele. Ele jogou o Mago Elétrico, cara. Caraca, mano. Tá embaçadíssimo o deck desse cara. Vamos jogar junto com o Balão aqui já, galera. Pra acelerar o processo. Porque daí a Lava Round vai tancar pro Balão. O Balão vai conseguir chegar lá. E a gente vai jogar aqui uma Bola de Fogo. Só pra dar aquela sustância. E o Balão chegar. Boa! Chega! Balão deu um hit. Não foi muito bom. Porque nossa Torre tá quase caindo aqui do lado, né? Vamos lá, galera. É. Agora sim, ferrou muito. A gente vai jogar aqui as Caveirinhas pra tentar defender essas coisas aqui. A gente conseguiu. Tá. A gente vai perder a Torre. Não. Quase. Tá tudo bem. Vamos jogar aqui outro Coletor de Elixir. Tá bem complicado, galera. Eu não sei jogar com esse deck. Me desculpem, tá? Mas estamos tentando aí, né, velho? Essa Torre vai cair já pro Corredor. Não tem como segurar. Não tô conseguindo encaixar esse deck. Não sei se sou eu. Ou se é... Se o deck não é muito favorável. Vamos jogar aqui a Lava Round de trás. A gente perdeu as duas Torres. Agora é que o nosso deck começa a ficar um pouco melhor, né? Porque agora a gente tem o Elixir 2x. Agora sim a gente vai... Ele perdeu o Mago ali. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente vai jogar aqui essas Caveirinhas. As Caveirinhas vão conseguir acabar aqui com o Maguito dele. Beleza. A Caveirinha limpou. A gente vai jogar já o Balão. E a gente vai jogar já a Bola de Fogo. Porque provavelmente aquela Torre dele vai rodar. A gente vai jogar o Mega Serve pra defender. O Balão vai chegar. Vai acabar com tudo lá. Vamos jogar aqui o Mega Serve. E a gente vai dar um Zap aqui já. Só pra dar aquela radicalizada. Vai lá, Balão. A gente podia tentar as três Coroas, né, galera? Vou jogar um Lava Round avançado, então, aqui. Junto com o Balão já. Loucura total assim mesmo. Doideira. A gente já joga o Balão com a Lava Round. E a gente vai jogar outro Baby Dragon. Vamos tentar as três Coroas aqui. Vamos continuar combando o cara, arregaçando ele lá. E vamos tentar chegar nas três Coroas. Eu vou jogar aqui essa Bola de Fogo pra poder matar tudo lá. Boa molecada. Ai, não deu tempo que ele jogou o Corredor e eu não vi. Ah, que ruim, cara. Não consegui ganhar a primeira aqui, galera. Esse deck não foi muito... Sei lá. Eu não sei usar. Eu acho... Mas eu não gostei, não. De verdade, eu não gostei. Eu não curti muito, não. Eu preferi o deck de cemitério que eu tava usando. Achei mais legal. Tá. E eu prometi pra vocês que eu ia jogar uma com o deck de Lava Round e depois eu ia abrir baú. Tá. Agora eu não sei aqui, galera. Ah, eu comprei um baú épico também. Eu esqueci de falar pra vocês. Não veio nada de bom. Resumindo. Tá. E vamos ao que interessa. Eu não sei, galera. Se eu compro um baú mágico e abro um... Quer dizer, se eu compro um baú supermágico e abro um baú mágico e tento pegar alguma lendária aqui nesse baú supermágico. Eu, sinceramente, eu tô querendo fazer isso em vez do baú mágico normal. Não sei vocês. Vamos abrir o baú mágico normal. Se ele der sorte, eu vou abrir mais baús mágicos. A gente pode abrir um bobo. Vem 900 de ouro. Bárbaros de elite. Padrãozão, né? Veio aqui uns espíritos. Veio 24 a ordem dos servos. 35 cavaleiros. A gente conseguiu deixar o cavaleiro no level 8, que eu uso bastante. Veio relâmpago, que eu não tinha. Que, inclusive, um desses decks que eu precisava de lava round, precisava de relâmpago, só que eu não tinha. Agora a gente tem boa, moleque, linda. Criou relâmpago. A gente conseguiu 19 gigantes. Não conseguiu deixar o nosso gigante no level. E a gente conseguiu 3 ex-besta. Tá. Não foi um... Foi mais ou menos, né? Porque veio relâmpago, que eu não tinha. Então foi legal. Entre aspas, né? Tranquilo? Vamos abrir um baú supermágico agora, velho? Agora que é a dúvida. Eu não sei, velho. Vou abrir. Vamos parar de função. Porque a gente ainda tem 14 mil gemas pra comprar no próximo vídeo. Então vamos lá. Baú supermágico. Me desejem sorte, galera. E estão preparados? Tomara que vier a lendária. Por favor, rezem pra vir a lendária, cara. Vamos ver. Pera aí. Deixa eu só ver qual lendária que eu vou querer, galera. Deixa eu ver qual eu não tenho. Ah, das que eu não tenho. Ó, se vier tronco, eu vou ficar feliz, que eu gosto. Queria ter tronco. Tronco é legal. Mago de gelo, não sei. Não tô muito afim de ter, mas se vier também é legalzinho, né? Mas por enquanto, entre os dois, eu quero mais o tronco. Bandida, não posso pegar. Mineiro, talvez. Não sei, velho. Pra um deck lá, só que eu preciso de mais cartas. Bruxa sombria, eu queria muito. É, galera, acho que de todas essas aqui, essa aqui é a mais que eu mais queria. Bruxa sombria. Então vamos torcer pra vir a bruxa sombria. Nada de Spark, eu não sei. O Princesa. Lenhador também queria. Lenhador ninguém gosta, mas eu queria porque eu acho muito da hora o Lenhador. É sério. É uma das cartas. Então eu acho que bruxa sombria e o Lenhador é essa que eu quero que venha, caso venha lendária. Então vamos torcer, molecada. Vamos abrir esse baúzão aqui, que é isso que vocês querem ver, né? Fechado. Vai. Estão preparados? Já abrimos aqui e ganhamos aquele ourinho padrão. 5 mil de ouro. É ouro pra Dedéu. Ganhamos 12 bolas de fogo. Bola de fogo é legal também. 200 ardas de servos. Não consegui deixar nossa arda de servos já no nível 8. Ganhamos aqui 200 e poucas arqueirinhas. Beleza, as arqueiras. Acho que a nossa carta ficou mais level. Vai ser a que a gente vai conseguir deixar no nível máximo, acho que mais rápido. Conseguimos 6 pecas. Boa, moleque! Vamos conseguir deixar a peca no nível 4. Eu queria muito. Nossa, esse baú valeu muito a pena já, velho. E nem vi se veio lendária ainda. E eu adoro a peca, moleque. Eu gosto muito da peca e veio 6. A gente vai conseguir deixar ela no nível 4. Vamos pra próxima. Veio 104 mega servos. Mega servos é legal. E tomara que venha lendária! Vem lendária! Mano! Nossa, moleque! Como eu queria! Eu tinha uma chance! Veio, velho! Boa! Tô muito feliz, velho! Eu tô muito feliz! Veio lendária! Só espero que venha uma lendária que eu queira. Bruxa sombria, tronco ou lenhador. Uma dessas três eu vou ficar muito feliz. Tomara que não venha repetida. Só repetida que eu não quero. Fechou? E veio 13 gelos aqui também. Legal! E vamos lá. Vem a nossa lendária. Mano! Tá rodando o bagulho aqui, velho! O que que veio? Mago de gelo! Não é uma das três que eu queria. Mas não foi ruim. Pelo menos não foi repetida. E a gente agora tem o mago de gelo pra poder colocar em algum deck. Legal! Valeu a pena. Valeu! Gostei muito. Valeu bastante a pena. Agora tem mais uma lendária. Mago de gelo. Eu vou tentar trazer um deck aí com o mago de gelo no próximo vídeo. Demorou pra vocês verem. Mano! Tô bem feliz. Deu bastante bom aqui. Eu já vou até evoluir a peca 4 mil de ouro pra colocar ela no nível 4. Furmão! Colocamos a nossa peca. Tá muito forte pro nosso nível. Ganhamos 200 XP aqui. Temos uma carta nova e o relâmpago de novo também. Beleza! Temos mago elétrico e mago de gelo. Temos todos os magos agora. Podemos criar um deck com os três magos. Mas vamos lá! A gente tem que testar aqui, galera, o outro deck de lava round pra ver se funciona agora. Eu acho que as cartas aqui pra defender são Mega Servo, Servos e a Lápide, né? E a resta são pra dar cover. Esses Goblins não eram pra taqueira, era pra ter Gang de Goblins no lugar, mas eu não tenho essa carta. Eu acho que ela só libera... Deixa eu dar uma olhada aqui. Só na próxima arena. Exato! A Gang de Goblins só libera na próxima arena. Mas no lugar daqueles Goblins, devia estar Gang de Goblins. A gente não tem, infelizmente. Mas vamos ao que interessa. Vamos testar aqui o próximo deck de lava round. Tomara que dê tudo certo. Tomara que dê muito bom. E vamos lá! Boa, molecada! Eu tô bem feliz porque a gente ganhou duas lendárias, basicamente, nesse vídeo. Foi tipo isso, tá? Eu acho que vou ter que ciclar o deck aqui, né? Vamos jogar aqui os servinhos aqui, como ele tá jogando um gigante aqui, pra dar um daninho ali. A gente vai ter que esperar. Ele já jogou uma... Ele já jogou uma mosqueteira. Eu vou jogar o Relâmpago na mosqueteira. Na verdade, a gente marcou. Mas se eles mataram a princesa, tá legal. Conseguiram? Mataram a princesa, tá bom, tá legal. Agora a gente vai fazer o que, galera? A gente vai tentar... Ele jogou isso daqui. Não foi muito legal. A gente vai tentar... Nossa! 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 Me desculpa! Essa jogada foi muito feia. O pessoal deve estar de cara aqui comigo, quem joga profissionalzão, né? Vamos perder a toa porque fizemos uma cagada absurda. Jogamos a lápide do outro lado. Mas foi misclick. Me desculpem. Eu sei que eu fiz cagada. Foi bem feio isso. Mas, sério, foi mal. Não era pra ter acontecido isso. Tá, tudo bem. Nossa, não vai fazer nada lá. Se ferramos. Jogamos a lápide tudo torta, velho. Meu Deus, que vergonha. Sério, fiquei até com vergonha agora. Joguei muito mal. Tá, tudo bem. A gente vai jogar o balão aqui pra... Eu não sei se eu tô jogando certo. Eu não sei jogar com esse deck. Me desculpem. Comentem aí, por favor, como forma de jogar com esse deck. Eu não tenho noção, velho. Deixa esse mago chegar na nossa torre aqui. Se esse balão chegar na torre, vai ser legal. Eu acho que não vai, mas tudo bem. Beleza, vai conseguir dar um daninho ali. A gente perdeu a torre na bobeira, velho. Porque colocamos a lápide tudo no lugar torta. Vamos jogar aqui os servos. Eu vou ter que jogar o lava round no fundo aqui, galera. Vamos começar o nosso combo aqui, então. Joga o lava round lá. Beleza. Vai dar uma mosqueteira, vai dar muito dano ali, velho. Isso não vai ser nada legal. A gente vai jogar essa flecha aqui só pra finalizar a mosqueteira. E a gente tomou muito dano sem precisar. É, realmente eu não sei jogar com deck de lava round, velho. Sério, eu sou muito ruim com esse deck de lava round. Olha isso aqui. Vamos jogar a bola de fogo, né, pra limpar isso daqui. Furmão, nossa lava round tá chegando. Se a gente conseguir jogar o balão, vai ser beleza. Acho que ele vai tomar um daninho ali. Talvez não vai levar a torre, né? Mas talvez ele vai levar um dano legal ali dos lava pups. Ele jogou o mago aqui agora, mas os lava pups deram algum daninho. Nosso deck vai começar a fluir, eu acho que agora. Ele vai começar a fluir agora, galera, o nosso deck. Então, olha lá, aquele mago chato ali, a gente vai jogar aqui. A gente já vai jogar aqui os mega servos pra limpar esse gigante. Ele jogou princesa, a gente vai jogar as flechas lá. Eu acho, não sei se mata a princesa. Matou, tudo bem. Fechou, gostei. Agora a gente vai tentar combar com lava round, galera, desse lado aqui de novo. Vamos tentar o combito. Vamos torcer pra dar certo. Se as caverinhas não vai conseguir nem chegar, o problema é aquela... É aquela... Bixi, aí lascou. Eu vou jogar isso aqui pra atrair. Tomara que atraia. Atraiu. Beleza. Agora a gente joga os goblins atrás pra dar uma sustância ali e vai conseguir derrotar sem cair nossa torre. Na verdade, vai cair nossa torre porque ela vai conseguir dar 2-8. É. A gente, galera, de verdade, a gente é muito ruim com esse deck. De verdade. Horríveis. A gente não serve pra jogar com deck de lava round, me desculpem. Mas é o deck que eu não tenho a menor noção de como usa. Eu sou horrível com isso daqui. É. Sei lá. Talvez se a gente aprender. Mas não foi dessa vez. De verdade. Sério. Vergonha. Eu tô com vergonha. Me desculpem aí vocês que são melhores, aí vocês que são profissionais aí no Clash Royale. Mas deck de lava round eu não sei usar o outro ali de cimentelho pra você jogar mais ou menino, né? Não vou falar que eu sou bom porque eu não sou. Você jogar mais ou menos. Vamos voltar aqui pra esse outro deck de lava round. Esse aqui eu gostei um pouco mais. Eu não vou nem upar. Eu vou deixar assim. Tá, eu não vou usar essas cartas. Eu não gostei de lava round. Eu não vou upar essas cartas que eu não vou usar, eu acho. Vou continuar upando o meu deck principal que eu mais gostei de usar. Tá, a gente pode começar já de lava round. Eu sei que não é uma jogada boa. Mas, né? Vamos começar de lava round aqui. Já que ele jogou gigante. Beleza. A gente vai jogar o dragão bebê atrás. O baby dragon, na verdade. Dragão bebê. A gente vai jogar atrás. Porque se ele jogar alguma tropa pequena, a gente consegue defender aquilo ali. O problema do gigantão, galera. Tá, ele vai jogar aquilo ali. O problema é essas arqueirinhas aí, velho. Será que a gente vai conseguir limpar elas? Eu não sei. O baby dragon tá indo lá. A gente vai dar um zap aqui. Provavelmente a nossa coisa não vai chegar. Mas aí você... Vou jogar os esqueletinhos aqui pra dar uma defendida. Os lava pups conseguiram limpar. Ele gastou, acho que muito elixir. Pra... Ah, e é moios. Vou jogar o mega server aqui pra dar uma defendida, né? Enquanto o baby dragon leva tudo lá. A gente vai jogar o balão atrás do baby dragon. Não sei se isso foi bom, mas vai lá isso aí mesmo. O cintado dele deu muito dano na minha torre, velho. Vamos lá. Prepara aí. Ah, ele jogou um cavaleiro, velho. Ele vai tomar muito dano na torre dele ali, velho. A gente vai jogar... Talvez dois hits ali vai ser muito bom. Conseguimos um só. Tudo bem. Não tem problema. O baby dragon, acho que o mega servo, boa. Conseguiu limpar, né? Que delícia, velho. Eles vão dar muito dano ali. O baby dragon, o mega servo, conseguiu dar um hit. Mas o baby dragon vai dar muito dano. Beleza. Conseguimos dar bastante dano. A gente vai ter que jogar uma bola de fogo aqui. Pra limpar esses servos aqui. Firmão. O certo era eu ter jogado um coletor de elixir. Eu vou jogar um coletor de elixir aqui, porque eu acho que vai dar bom. Se ele não combar do outro lado, vai dar bom pra gente. Tá suave. A gente vai ganhar bastante coisa. Acho que esse coletor de elixir é bem bom. Eu acho. Não gosto. Nunca usei coletor de elixir, galera. Então me desculpe se eu estiver falando asneira aí, tá? Vamos jogar os esqueletos, porque ele não deu cover pro gigantão. A gente vai esperar chegar mais aqui no... Vixe, aí é moço. Vai lá, baby dragon. Defende pra gente isso daí. Vai, rápido. Não tem o elixir. Meu Deus. Nossa torre vai cair, galera. É, não deu certo. A gente não conseguiu defender. Mas o nosso fluxo aqui, galera. Agora a gente vai tentar combar desse lado aqui. Agora a gente vai ter o Lava Round, o Balão e o elixir 2x tá vindo. Talvez a gente até consiga derrubar essa torre aqui. A gente vai matar as coisinhas ali. Demorou. Eu vou jogar o Lava Round de trás. Fechou. Ele vai vir pra cá. Tranquilo. A gente vai jogar um Zap aqui pra dar aquela ajuda. Aquela sustância. A gente vai jogar o Mega Servo aqui pra limpar. Junto com o baby dragon. Acho que o gigantão dele não vai conseguir porque a gente vai jogar os esqueletinhos pra defender. E a gente vai conseguir combar desse lado, eu acho, galera. Vou jogar outro Lava Round avançado. Só que a nossa torre se pá ali vai cair, velho. Eu não tenho certeza. Tomara que não caia. Boa. Conseguimos dar um Zap ali. E liberar a gente vai levar a torre dele. Vamos conseguir dar um combo do Sagaz ali. Eu joguei... O Balão foi certo. Boa. A gente vai conseguir jogar o Mega Servo aqui pra dar uma limpada. Se o nosso Lava Round chegar lá, vai ser muito bom. Agora é só ir jogando aqui que a gente vai colocar a pressão nele. Beleza? A gente vai jogando a pressão nele aqui. Com ele a gente vai jogar... Ele jogou o gigante ali. Vamos jogar os esqueletinhos pra defender. Beleza. Tá dando tudo certo. Ele tem isso daqui, velho. Tá, galera. A gente vai jogar o Lava Round avançado desse lado aqui. Nossa torre vai cair bem provavelmente. A gente não vai conseguir segurar. Jogamos um pouco melhor, né? Mas infelizmente não foi dessa vez. A gente não se adequou. Eu não sei usar decks de Lava Round. Me desculpem aí. Vocês que são profissionais do Flash Royale. Eu não sou. Não sou muito bom. Comecei, sei lá, há menos de um mês. Então me desculpem. Não joguei muito bem. Eu sei que muita gente deve estar dando risada. Falando que eu sou horrível nos comentários. Eu sei que eu sou ruim. Deck Lava Round eu não sei usar. Mas o de P.E.K.K.A. Pelo menos eu sei usar mais ou menos ali com cemitério. Demorou? Mas, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixem o like aí. Demorou? Se vocês querem ver que eu trago um deck aqui com o nosso Mago de Gelo agora aí no próximo vídeo. Eu vou trazer que a gente vai ter, galera. No próximo vídeo, 14 mil gemas para abrir. 14 mil gemas para abrir baú super macho. Porque eu quero mais lendária. Porque o objetivo nosso aqui é pegar mais lendárias. Para a gente ter quase todas. E eu quero muito o Lenhador, a Bruxa Sombria e o Tronco. Eu quero esses três muito. Tipo, muito mesmo. Então, deixa o like aí para o próximo vídeo de Clash. Demorou, molecada? Porque eu vou adorar essa. Beijos, amo vocês. I love you. Beijos, amo vocês. Tchau. Fui. Tchau.